Resolução que pede fim da guerra no Oriente Médio está pronta para votação na ONU. Nosso correspondente Michel Gavendo está na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza e traz as informações. Estados Unidos agora postos a aprovar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU pedindo a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Durante toda a semana, os americanos foram contra o texto apresentado pelos Emirados Árabes Unidos dizendo que não estava balanceado e que culpava mais Israel pela guerra do que o Hamas. Os Estados Unidos também não aceitam o pedido de cessar fogo, aceitam apenas que o texto peça entrada de ajuda humanitária para os quase 2 milhões de refugiados na faixa de Gaza. Na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, os combates continuam. A gente ouve a toda hora explosões, o exército israelense continua avançando e hoje pediu a retirada de mais cidadãos de áreas onde haverá combates. Segundo a ONU, já há perigo de fome, doenças e falta de água e condições sanitárias entre os civis que estão refugiados pela guerra. O PME israelense Benjamin Netanyahu disse que não aceita o cessar fogo, não aceita terminar a guerra. E que os combates vão continuar. As negociações, por mais uma trégua, também estão paradas. E por enquanto, a guerra continua. Da fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, Michel Gavendo para a Rádio Itatiaia. A Rádio Itatiaia. Música A Rádio Itatiaia. Música Tchau, tchau.